Fala galerinha do YouTube, Ladies Fardais, de volta com vocês aqui no Arena Pokémon. Demorou um pouquinho pra sair pessoal, mas saiu. Por que hein Neide? Porque galera, eu tava meio desanimada esses dias, eu tava sentindo... E me dói também. É, eu tava sentindo bastante dor e... E a furadeira começou. E na casa do Lorde, acho que tão fazendo um Frankenstein lá, né? Tão furando tudo. Aí por isso que ele vai ficar assim, meio mutado. Meio mutado e desmutado. Meio mutado e desmutado. É, o Raze também tá na chamada. Cadê tu, Raze? Tô aqui. Oi. Aí, o Giz. Oi. Você não combina com essa roupa branca, não sei porquê, mas não combina. Ah, é mesmo, eu tenho que tirar ela. Você não combina, viu? Tu é preto. Tu skin é preta, combina assim, ó. Ah, sim. É, galera, eu vou começar agradecendo aqui a Alquinha e ao Faquinho, o meu chará de roupa aqui. Porque eles estavam me ajudando aqui, eles me deram bastante material pra eu continuar a minha casa. Lorde, você nem viu, né, tudo que eu fiz, né? O Lorde fica trabalhando nas coisas. Não, eu só trabalhei no servidor e nem vi. Você não viu, não? Então vem ver, ó. Até onde eu já fiz. Só que tinha acabado argila. E tinha acabado tudo, pra bem dizer a verdade. E os meninos agora arranjaram pra mim, ó. O Faquinho agora arranjou um monte de pack de madeira. E o Quinha me arranjou mais... Ah, não, aqui não. Aqui embaixo, ó. Porra, ele dá dor. É. Olha, olha aqui no baú. Tanto de clay e de neve que ele me arranjou agora. Vai me ajudar muito. Eita! Vai me ajudar muito pra continuar. Sim, é uma casa. Ah, e quem fez o seu cajado aqui foi o Waze, ó. Esse aqui? Ai. É o cajado de quem? É dele mesmo, ó, seus. Ó, coisinha igualzinha. Eu vim pra completar a roda. Que bonito. Isso. É, e eu pensei o que que a gente... Ah, Lorde, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa, tu que tem toque. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui atrás. Olha essa entrada, como é que ficou. Aqui, ó. Não podia ficar quadrado? Ficou muito doido. Não, a coluna que tá torta ali, ó. Eu fiz um... Um pra cá, ó. Ou eu tenho que imprensar um, ou eu tenho que pegar esses daqui e afastar pra lá. Tá vendo que não ficou simétrico? Que os dois do meio são esses dois aqui. Esse daqui tá com espaço e esse não ficou com espaço. Aí dá agonia na hora que a gente vai entrar na casa, dá a impressão que... Ele que tá torta. Não é não? Então, né? Tipo... Não acho que não dá pra consertar mais depois de ter feito isso tudo. Dá sim. Pode ir pra fora. Quebra tudo. Eu não sei. Não, não, dá, dá, dá... Dá, dá, dá pra consertar... Tá, dá, dá, dá. Alguma coisa tá errada aí. Eu não sei o que que eu fiz de errado. Dá sim. Não, dá sim. É essa coluna aqui. Você tem que afastar. E essa bola aqui vai ser outro tipo de bola. Qual bola? Essa coisa aqui, ó. Aqui vai ter dois buraquinhos. Aqui, ó. Aqui não é isso aqui. Não é pra ter. Isso aqui vai, tipo... Daqui... Daqui eu tô. Pra lá. É como se você empurrasse isso aqui. A força pra lá, entendeu? Se você empurrar isso aqui é a força pra lá, essas duas colunas, fica certinho. Então é isso que a gente vai fazer. Só que outra coisa que eu vou pedir, Lorde, pra você mudar o bioma aqui do plot pra normal de novo, eu deixei assim pra poder pegar mais neve, entendeu? Pra facilitar. Tá, eu vou preparar aqui qual o bioma normal. Eu acho que não é o nome do comando. E uma coisa que eu queria fazer é fazer nossa plantação. Que agora pode plantar pricórnio e pode fazer pokebola, pessoal. Que antes não podia. Então, eu acho que hoje a gente vai começar a fazer a plantação de trigo. Que a gente tá sem trigo. Eu acho que eu tenho um negocinho de ará aqui já pronto. Deixa eu ver aqui. Pronto, acho que eu vou também almo. Aqui, ferramentas. Ah, tem dois coisinhas aqui. Eu vou usar esse. Nossa, eu tô com duas pá de... Acho que alguém jogou mais alguma pá em mim, viu? De comer. Vou botar a madeira aqui. Porque muita madeira a gente não vai usar isso tudo. Transformar um pouquinho, né, Lorde? Que vai que nós precisa... Tu faz cerquinha? Ou a gente não faz cerquinha? Como é que vai ser? Pra apricórnio? Não, pra trigo. Como é que a gente vai fazer? Por que você quer tanto trigo? Pra comida. Caraca! Por quê? E os peixes? Mas não é toda hora que eu tenho tempo de ficar indo lá pra matar os cois. Aí se tiver triga, é mais fácil, entendeu? Aí eu não sei onde é que eu faço. Só que eu vou fazer aqui mesmo. O que é que você acha? É, né? Se você tem coragem de ficar catando coisinha... É aquela coisa, né? Tem os dois métodos de comer, né? De comer... De comer, tem... Eu jogo água nisso aí, Tato. É, e eu tenho água, né? É, muito inteligente, viu? Tirando aqui com a Pável. Vamos tirar mais um tanto aqui, que a gente não quer. Ó! Quantas bolinhas. É rápido. Né? É porque às vezes dá um certo build, sabe, Giz? E a gente acaba esquecendo, né? Mas... Eu sério, eu não sabia que a água tirava neve. Nossa! É mais antigo do quê? Mato até ia, mas neve... Nunca tentei, não. Já peguei muita neve. Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer. É assim que a gente pega aqui no quintal pra fazer, ó. Rapidinho, ó. Aí bota aqui, faz um bloco, já faz outro. Seria bom se fosse com shift, mas não vai. Mais aqui, ó. E assim. Acabaram de me dar um copo de abacatada. Pode sim. Isso aqui deram abacatada em você. Você gosta de abacatada? Não, eu gosto de abacatada amassadinho com leite. Eu gosto de abacatada. A Olaf. A Olaf veio visitar a tua. Nossa, a Fortunaria é grande. Quem? O Olaf. O Olaf, ele... Mas não é meu bonequinho que soltaram, não, né? Não. Ah, tá. Você que tinha soltado o bichinho. Devia ter a textura do Olaf pro Minecraft. Mas é assim, galera. Já que pode plantar apricone, eu tenho um pouco de preguiça de fazer pokebola. Mas... E tem um sistema também aqui que você pode comprar as pokebolas na loja. Pro pessoal que tem preguiça de comprar e não tem preguiça de fazer, vai fazer. Eu vou deixar... Eu, pessoalmente, eu prefiro comprar ainda. Eu acho que também, viu, Lorde? Eu acho que eu ainda prefiro chegar lá e não perder tempo. Mas como eu acho o Lorde... Eu não sou um pokémon, Lorde. Pega. A outra ali. Olha os brincando de pegar o Lorde. Captura o Lorde. Eu guardei minhas pokebolas. Não dá pra capturar o Lorde. Oh, Lorde, pega um pouquinho de comida. Além de capturar o Lorde em pokebola, hein? Eu tô cheio de item. Pronto. Dá pra fazer quatro... Um, dois, três, quatro... Deixa eu fazer... Deixa eu fazer... Bloco de neve aqui. Um, dois, três, quatro. Alguém me deu outro baldinho de água, né? Não sei quem foi a alma generosa aí. Foi eu... Seu... Soze aí, ó. É meu charal, o faquinho? Então dá pra fazer mais quatro pra cá. Oh... Um, dois, três, quatro aqui. Até que é a Master. Nem a Master capturou o Lorde. Só a Lady. Só eu, viu? Lorde, você canta pokebola pra você capturar a Lady? Lady wins. Toma. Como assim? Ô, cachorro. A pokebola certa vai te capturar. Na minha mão. Entendedores entenderão. Na minha mão, Lady. Vai pra minha mão, Lady. Ah, tá. Essa... Pouca gente vai entender, viu? Pouquês. Pouca gente vai entender. O porquê da plaquinha, viu? É... Pronto. Acho que agora é só plantar aqui. Que a gente já vai ter um triguinho. E o Lorde devia me ajudar, né? Lorde, na casa, né? Lorde. Eu tô ajudando com a inspiração. Inspiração, né? Mas tá ficando bonita? Tá sim. Só... Tô pensando que a gente ia botar ao redor. Então, ao redor eu não pensei ainda, entendeu? Mas eu quero uma coisa bem bonita também. Mas não sei o que. Mas vai ser bonita. Isso tá maior do que o shopping da minha cidade. Eita. Mas ainda vai ser bem alto, viu? A casa não tá na altura certa ainda não. Eita. Acabou, acabou. Nossa, o menino me deu muito... O porquinha me deu muita semente, viu? Ele perguntou, tá precisando de alguma coisa? Eu falei, algumas sementes, assim, né? Ele chega a me dar um zilhão de pack de semente aqui. Alimento. Então tá assim que é mais rápido. Alta, trem. Olha, Argy. Cadê tu? Ah! Toma. O pessoal disse que eu me aproveito de você, que eu boto pra fazer as coisas. Não faço nada. Vai plantar. Ah, pronto. Acabou. Já vamos ter... Aqui, agora a gente vai precisar de umas sementezinhas de apricórnio, Argy. Pra fazer nossa plantação de apricórnio. Ali, ó. Tem já uns aqui, ó. A branca. E verde. Mas a gente não gosta dessas cores. Não, eu quero a preta. A branca não precisa, né? A pessoa precisa da preta e da amarela. Da amarela e da vermelha. São as que eu mais uso. Eu devo ter lá em casa, se tiver. Acho que são as principais, né? Porque, sei lá. A gente gosta dessas. Esse lado da casa aqui ficou simétrico. Hoje eu fiquei olhando com a impressão que eu tinha feito alguma coisa errada. Ficou, né? Hum, deixa eu ver. É duas janelinhas, duas janelinhas. Uma comprida de nove. Não, tá certa. Ficou, né? Hum, ficou. Você só internou pra direita, aliás. Olha aí. Ó o lixo. Aqui é o pessoal que tem gente que leva o lixo. Não sei se em todo lugar é assim. Mas aqui no meu bairro tem o pessoal que leva o lixo, né? Pro lixão lá. Aí eles pegam centavos. Tão demolindo a tua casa aí, viu, Lorde? É, o que a gente pretende fazer? Aqui em cima eu não sei, galera. Aos poucos eu vou decorando pra ver o que vai dar cada coisa, né? O que é que você acha? O que é que eu acho? Hum. Aqui em cima tem tipo um paisagismo com um verde. Eu vou plantar algumas coisas aqui ainda. Mas tudo calma, tudo a seu tempo. Vai ficar bem bonito. E vamos lá no Mineirar, então? Vê se a gente pega umas apricórnio. Minerar, é? É, no Mineirar. Ou não, deixa. Eu pego as apricórnio em off. Sabe o que a gente vai fazer, então? Vamos passar do ginásio lá que a gente não passou? Porque senão a gente não chega nunca lá no... Qual era? É, o de... O elétrico. Do deserto. Se alguém puder ir lá e me levar, eu agradeço assim, sabe? Imensamente. Olha aí. Olha aí. As dons de que tu quer ir? Não, mas aí... Oi? E deu o segundo mapa. E eu tenho as oito das outras. Eu tô no primeiro mapa ainda, menino. Que cidade que é? Do deserto. O ginásio do deserto. Eu quero pro ginásio do deserto. Embarra home. Riolo é impossível de achar e conseguir. Nem não. O riolo spawna no... No primeiro mapa do... Do mapa novo lá. Do mundo novo lá que foi criado. Eu mesmo botei o riolo lá no spawn. Por isso que eu sei que tem. E eu sei até qual spawn que tem. Tô na vantagem. Não conto. Hum, percebe. Eu descobri. Você não sabe não, Ryzen? Não. Ninguém me conta o que tem. Tem apenas um spawn lá que spawna riolo. Que bonitinho. É lindo. É lindo. E eu caí. Ah não, caí não. O lodge pitoso pra cá. Eu estou... Eu tô na aventura 2. Porque a aventura 2 é o fim. Ah, agora que eu me lembrei. Eu tinha home aqui, lodge. Olha só, hein. Ô, lady. Ah. Tô pro pulo, lady. Ah? Tô pro pulo, lady. Mas eu ganhei a botinha. Alguém me deu a botinha, ó. É muito rapidinho, ó. Dá pra ir muuuito rápido. Drupul. 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 Só até lá. Eu não tenho a botinha. É. É mais rápido você correr do que... Eu vou passar de primeira, viu? Vamos lá. Poker Hill. Vamos dar uma curadinha, né? E eu vou tentar passar de prima. Eu vou tentar também. Não, não. Eu vou lutar com ele também. Vamos lá. Nossa, que eu não perdoe de você. Ostentação. Ostentação. Fora do normal. Tá bom, parei. Já foi um. Oi. Vamos ver que eu sento também. Ah. Mas a questão... O teu não vale não. O teu tá aqui level. Eu vou tá level 100. Então, né? Ó, levando tudo no ritual. Tchau. Adeus. Beijinho. Jó, tem ó. Pikachu. O Hercocói tá levando tudo, viu? Sim. Também, né? Raixo. Também. Ele dá um pulo tão grande quando vai. Deu todinho pra ele. Não, é porque assim... Eu refiro com o Hercocin. É. Aqui, ó. Consegui, ó. Meu. Meu precioso. Consegui. Será que eu consigo passar do próximo de Nasbord? Olha, eu vou dentro aqui primeiro. Tenta passar aí. Se você conseguir, beleza. Diga aí, Spurigon. É meu. Eu comprei ele. Ah, ele spawna também lá no mesmo lugar que spawnam a Riolo, viu? Digo mesmo, viu? Eu pus diga Impact nele também. Bom. Tem o dinheiro. E domingo agora vai ter o torneio de guildas. Às vezes eu tenho vontade de participar, mas meus poucos são muito fraquinhos. De preços, né? Não, não pode pegar emprestado, não. Fala isso do cavalo. Quase. Vai, Lorde. Vai, Lorde. Vai, Lorde. E aí? Vai, engrenagem. Vai com a traquinha. Conseguiu? Cadê a amostra? Amostras em cima. Cadê? A minha é mais bonita. Ah, tá. A minha é mais bonita, ó. A minha é mais. Tô melhor com a roupa, né, que é, Leto? Vamos embora. Vamos tentar passar no outro? Caraca, hein? Bicho, eu ia sair no lugar errado. Tem que ir embora que eu tô do lado errado. Deixa eu ver. Dessa vez eu passo aqui, ó. Dessa vez ele vai me deixar passar. Ai, tio, deixa eu passar. Eu tenho, ó. Esfrega na tua cara. Deixa eu passar. Passei, hein. Vem pra cá, vem pra cá. É onde é do vulcão? Aham. A minha é mais top, ó. Vixe, aqui são pokers de fogo. Aham. Quem teria vantagem dos que eu tenho aqui? Nenhum. Tem nem água, né? Eu tenho um que... O lanturn, ele é o quê? Elétrico ou água? E água. Elétrico ou água. Ele é bom contra eles. Eu não tenho usado muito o lanturn. Não sei nem como é que tá as habilidades. Então, deixa eu ver aqui. Ele tá level 6. Vai muito longe. Não, não dá, pessoal. Level 6 não dá. Mas seria uma boa eu upar o lanturn pra passar aqui, né? Mas eu vou upar o lanturn pra passar aqui e eu vou passar de boa com ele. É filhinha aqui, o pessoal fica tudo em fila. Então, é isso aí. Valeu, pessoal. Pra quem acompanhou, a gente vai continuar a casa lá. A gente, viu, Lorde? A gente vai continuar. Ah, a galera percebeu quem tá gravando ali. Ai, favorito. Ai, favorito. Né? A gente vai continuar. Né, Lorde? Né, Lady? A gente, Lorde. Vai continuar a casa, Lorde. Quem é esse agente que vai continuar também? Você e eu. Ah, eu sou a gente. O Faquinho e o Kinka são meus ajudantes. Meus ajudantes de material. Vou tirar minha roupa aqui, ó. Tira a armadura. Mas tem que tirar no pé aqui, ó. Tira. Volta meu bonézinho de volta, né? Porque é estiloso, ó. Aí eu, o Faquinho aqui, ó. Versão masculina e versão feminina da roupa. A tchaca dele tá muito cobertinha. A minha mãe peladinha, né? Porque a dele é de homem, né? Né? Então é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. E fui. Like, como diz o menino aí. Noite. Tchau, tchau.